O Tribunal de Contas de Rondônia proibiu que os vereadores e o presidente da Câmara Municipal de Jiparaná recebam aumentos concedidos em fevereiro. Uma lei municipal estabelece acréscimo de mais de mil reais nos subsídios dos parlamentares. Na decisão, o Tribunal de Contas cita a norma da Constituição Federal que determina que os salários fixados para os vereadores entram em vigor somente a partir da próxima gestão. Logo, a norma municipal fere a lei maior. A lei municipal nº 3.477 entrou em vigor no dia 8 de fevereiro de 2022. Com ela, os salários dos vereadores seriam reajustados de aproximadamente nove mil para mais de onze mil. E do presidente da Câmara, pouco mais de dez mil para quase doze mil. Os parlamentares já haviam recebido aumento em dezembro de 2020 para a legislatura de 2021 a 2024. De acordo com o Tribunal de Contas, o novo reajuste 2022 não deve ser pago e os salários devem voltar ao valor aprovado em 2020. A decisão também estabelece uma multa de 25 mil caso esses reajustes continuem sendo pagos aos vereadores. A Câmara Municipal informou que pretende cumprir a decisão do Tribunal de Contas de Rondônia.